Eu recebo agora para esse almoço impecável uma atriz linda por fora também. Que nunca veio ao todo seu e que hoje me dá a honra da sua companhia. Bom, ela é dona de muitos papéis no teatro, nas telinhas, nas telonas, enfim, prêmios, papéis marcantes. E que estão voltando quase, eu não vou dizer porque ela tem, me parece que ela está com 17 anos de idade, mas tem quase 30 de estrada, não entendi até agora. Então, bem-vinda bonitinha Viviane Pazmanta, você está boa meu amor, que linda. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo, querida. Está bem, está confortável? Está, está ótimo. Muito bem. Eu sei que você não come, você não é carnívora como seu amigo Rony. Eu gosto de carne, eu fiquei 12 anos sem comer carne, fiquei com pena de um boi, fiquei 12 anos na minha gravidez, o corpo precisou e eu voltei a comer. É, porque proteína animal é fundamental na gravidez, né? É, verdade. E para o bebê mesmo, quando ele começa a comer, tem que ter proteínazinha. Bom, eu soube, não sei se é isso, Vivi, que você é muito tímida. E que na época do colégio, chegava a pedir para sair da sala quando você ia tossir. Gente, para não chamar a atenção de ninguém, é verdade ou é mídia isso? Não, eu era super tímida, sempre que falava o meu nome na chamada, meu coração disparava, tinha vontade de tossir e ir embora, porque eu não queria que ninguém olhasse para mim. Engraçado, porque o seu ofício, que eu acho lindo, é você falar para o maior número de pessoas possível, né? Mas você sabe, todo mundo fala como uma tímida pode ser atriz, né? É porque eu acho assim, eu sempre me escondia nos personagens, né? Eu não me coloco lá, então assim, desde nova, assim, quando tinha que, sei lá, no Faustão, no programa, morria de vergonha. Mas para fazer personagem, gritava, xingava, tirava, né? Comecei fazendo um personagem bem forte, assim, porque não era eu, é o personagem. Então era um jeito de me esconder nos personagens, que até hoje, acho que o grande barato da profissão é esse, né? Olha, há controvérsias, existem tímidos, tímidos mesmo, para valer, que são cantores, são apresentadores. Ah, apresentadores? Você é tímido? Bota tímido nisso, não sei onde bota a mão, agora acende a luz aqui, eu fico bem, é como você, eu não sei. Será que timidez tem a ver com bullying? Eu sofri bullying também, quando eu era garoto. Eu não sei, pode ser, assim, eu outro dia pensando, foi bem quando eu mudei de colégio, então, não sei, talvez tenha a ver com isso, mas eu acho que o bom, né, de amadurecer, assim, é que vai passando isso, né? Você vai tendo outras referências, então, é muito bom, assim, nada como não ser mais tímida. Veja bem, aconteceu contigo o contrário do que aconteceu comigo. Eu vim aqui para São Paulo, eu passei uma semana e fiquei 50 anos, e estou aqui até hoje. Você foi o contrário, você, em 91, você se mudou para o Rio. Foi. E, de cara, você já, aquela vilã Débora, meu Deus do céu, a infelicidade, e era um texto escrito por um querido amigo meu, o Maneco, Manuel Carlos, né? Manuel Carlos, sim. Meu brother. Uau, Laurinha, cara da Laurinha ali. Ai, Deus meu, que... Essa história, essa história, imagino que você deve ter sofrido na rua, porque naquela época as pessoas confundiam a ficção com a realidade, né? É verdade. É tão curioso até essa coisa de falar de época, né? Porque agora está reprisando uma novela por amor. Isso, isso, é. E é muito louco como mudou, assim, as pessoas na época adoravam a minha personagem, que era a Laura, que era doidona, assim, e não gostavam da... Da Débora. Não, da Eduarda. Ah, Eduarda, tá. Que era a boazinha, assim. E hoje, né, com essa coisa, acho que da internet, que você tem um pouco mais de contato, assim, com o público, mudou, mudou, assim, acho que o politicamente correto entrou, então, você ia atrás de um homem, você ia ser humilhada, não aceitam mais coisas que antigamente achavam o máximo, assim, muito curioso. Eu acho uma chatice essa coisa do politicamente correto, pessoalmente acho. Em que tipo de papel você se encontra, Vivi? Ah, então, eu não me encontro, eu me escondo. Ou isso, né? Ou isso. Ah, eu gosto de fazer papéis diferentes, que me estimulem, que me desafiem, esse, assim, eu sempre gosto de ir atrás, sabe? Nunca trazer pra mim. Agora, por exemplo, no teatro, eu tô fazendo a Hannah, que é uma judia super ortodoxa, que mora num bairro de Jerusalém, que é um bairro fechado, essas pessoas, se você chega lá de camiseta, jogam pedra, é assim, imagina o máximo da ortodoxia, das regras, ela nunca leu um jornal, não tem internet, não tem televisão, então, assim, é uma coisa bem fechada. E isso é demais, porque é tão longe, né, de mim, assim, então, ter que entrar num outro universo, ter que estudar um outro universo, esse desafio é a grande paixão. Ter que fazer um laboratório. É, vários, estudar e entender o que isso significa também, né, no psicológico da personagem, no modo dela agir, como é o amor pra essa personagem, é muito lindo, é muito lindo. Você tá falando da Hannah, e eu me lembrei de Germana, porque disseram que Novo Mundo vai voltar. Vai voltar. Tá. Volta no ano que vem, parece verdade isso? É, a Germana, Novo Mundo era Dom Pedro I, agora vai ter uma novela que vai falar de Dom Pedro II, 30 anos depois. Então, meu personagem e o do Piva, o casal só que volta da novela, já velhinhos. Então, além de me dizer que a mulher ainda vai ser velhinha, eu quero ver o que vai dar. Mas você não vai fazer a Dona Tereza Cristina, não, né? Não, vou fazer a Germana, velhinha. A Germana, que era uma mameluca, né? Sim, sim. Que acho que tem a ver um pouco com a... Uma caboclinha. Não, ela era uma... sim, a gente criou ela sendo uma mistura de índio com estrangeiro, com alemão, sabe? Então, ela tem um olho claro, um olho escuro. Cabocla mesmo. Ela é toda errada, essa Germana. Eu acho que essa miscigenação que o nosso país propõe, de certa forma, nos leva... Não, a miscigenação é maravilhosa, mas a Germana é uma personagem errada. Ela diz tudo que não pode, cospe todo mundo, é porca, não gosta de banho, só que é muito engraçado. É um desafio, eu sei. Vamos ver ela velhinha agora. É um desafio, imagina ela velhinha, Germana velhinha. É um desafio, claro, pra você, ainda mais fazer a Germana velhinha. É. Mas qual foi o maior de todos os desafios na sua carreira? Ai, difícil, assim. Acho que tiveram... Graças a Deus, tiveram vários, assim. Acho que todo personagem, mesmo quando... Não é tão diferente, né, como a Guarajana, ou... É um personagem, ah, tá, uma menina mimada, não sei o que e tal. Mas eu procuro ter esse desafio de ir atrás de uma outra personalidade, de uma outra pessoa. E vou te falar que agora, assim, esse do... Esse personagem foi bem, bem, bem desafiante, assim. É uma peça que eu tô com o Marcelo Ayrod, a gente fica só, só os dois, assim, no palco, muito texto, muita coisa. Então, aí, começam fantasias, né, será que eu vou dar conta do texto, vou dar conta do personagem, vou dar conta aí... E quando o negócio acontece e é maravilhoso e chega no público de um jeito tão lindo como tá sendo, é... Tá tão pertinho daqui, tá no Raul Cortez. Tá no Raul Cortez, aqui do lado. Eu vou falar, pode deixar. Ah, tá. Depois a gente fala que é muito legal. Tá, vai fazer uma germana já, velhinha e tudo, e você tão linda, tão jovem. Você é vaidosa? Eu sou, eu sou vaidosa e preguiçosa. Então, às vezes não combina... Por que preguiçosa? Ah, às vezes eu tenho preguiça de me arrumar, preguiça de ir no salão, eu sou um pouco preguiçosa, assim. Eu deixo bastante minha vaidade pros personagens. Então, se o personagem tem que, assim, às vezes faço, né, a germana, por exemplo, Ah, e como que fica a tua vaidade? Poxa, eu tenho vaidade maior do que tá fazendo uma feiosa na televisão, né? Então, acho que... É, eu acho que a vaidade fica um pouco aí, né? Olha, eu tenho 75 anos de idade. Vou fazer agora, quarta-feira que vem. Eu não tenho medo de envelhecer. Eu acho que a gente tem que envelhecer com dignidade. Se alguém chegar pra mim e dizer, ah, você tá com papada aqui, operar, eu quero. Ah, você tá bem? Ah, então tá bom. Eu não tenho medo de envelhecer, eu acho que tá tudo certo. Mas como é que as suas amigas, né, porque eu tô falando das minhas também, que são atrizes, são cantoras, como é que elas lidam com isso, com o envelhecimento? Ah, eu acho que é tão particular, né? Cada um lida de uma maneira, assim. É, a outra opção é pior, né? Se não é envelhecer, é morrer, então a gente ainda quer segurar um pouquinho, né? Mas que vai acontecer, né? Sinto dizer, mas vamos todos morrer, cê é verdade. Mas temos exemplos tão maravilhosos. Eu vi ali, por exemplo, uma cena sua com uma querida amiga, a Laurinha. Laurinha Cardoso. Laura Cardoso, maravilhosa. Você tem muita admiração por ela. Eu tinha uma outra amiga que eu conheci, nem sonhava ainda em mexer com música, com apresentação na televisão, nada, que era a Bibi Ferreira. Que é muito amiga, querida amiga minha. Lidam com isso como se tivessem pouca idade. Meu pai já me falou, o cérebro humano, ele para nos 25 anos. O corpo é que não entende, mas para nos 25 anos. Eu tenho muita admiração por essas pessoas que envelhecem com dignidade. Você tem dois nomes aqui, mas tem muita gente assim, né? É, hoje assim, acho que você tem que conseguir ter esse equilíbrio, entender, aceitar. E eu acho que a maturidade, enfim, o envelhecimento, né? Ele também traz a maturidade, né? Para alguns. Mas é muito bom também. Eu acho que é proporcionalmente bom como é ruim e difícil envelhecer, sabe? Essa liberdade, esse entendimento das pessoas, entendimento de mundo, entendimento de você mesmo. Isso é uma delícia. Na cultura latino-americana, na cultura ocidental, latino-americana, né? Que as pessoas veem a velhice como uma coisa doente. Lá no Oriente, o velho é sábio. No Japão, ele é reverenciado. Aqui, vai arrumar emprego, esse é bom patócio. O bom da minha profissão é isso também, né? É, pode. Dá para trabalhar até 100 anos, né? Sempre tem uma velhinha. Mas tem, é porque tem uma coisa, isso eu acho que é bom para o ator, para a atriz, porque existem imposições de mercado em relação à beleza. Para o ator, tudo bem. Se ele ficar velhinho, ele vai continuar. Quer dizer, a beleza pode ter, a beleza física pode estar decadente, mas o trabalho existe, né? O que você acha dessa imposição de beleza aqui? Eu tenho a maior bronca do mundo, eu estou perguntando, esperando. É, sim. Eu acho difícil e você tem que ter, é aquilo que eu falei, é conseguir um equilíbrio de não entrar nisso, né? Assim, quantas pessoas começam também a se deformar, de não querer aceitar. Gente! Se você conseguir aceitar, como uma Laura Cardoso, eu acho bonito, né? Você falou de se deformar. Olha, tem umas moças que eu vejo, que parece que uma vespa picou a boca. Você já viu? Tem, claro. Nossa, eu acho tão feio, eu quero ficar agora na Jolie e fica um espantalho, né? Olha, mais de 25 anos de carreira, falei bobagem ou não? Não, não sei. Mas a gente tinha 15 anos, é verdade também. Qual é o balanço que você faz dessa variedade de textos, sei lá, de coisas tão marcantes que passaram pela tua vida? Ah, eu me sinto mais privilegiada nesse sentido, porque a Livuma uma vez falou uma coisa muito legal, que você não passa impune por um personagem. Cada personagem, ele te dá um crescimento, ele te dá uns entendimentos diferentes, você também se entende. Então, eu acho que eu tive a sorte de conseguir fazer personagens completamente diferentes um do outro. Então, eu naveguei por muitos mares, sabe? E isso eu acho que é um ponto forte da minha carreira, esse. Falando em mares, vamos falar de um oceano? Amor profano. Amor profano. Eu queria que, inclusive, que você mostrasse um texto aí. Aninha, bota um texto do amor profano pra gente dar uma olhada aqui, só pra ela se identificar com o personagem. Então, essa é a Hannah, que é uma super religiosa, ortodoxa. A peça é de um autor israelense que chama Mot Lerner. E o texto é a coisa mais linda, assim, desde a primeira leitura até todas as apresentações. É muito emocionante, é emocionante, assim, eu choro todas as apresentações. A gente é curioso desse texto, porque a gente achou que estava fazendo um drama. E quando a gente estreou, assim, é uma comédia. É muito curioso, assim, como as pessoas riem, não sei se é de nervoso, ou porque tem esse distanciamento, então, ah, isso não é comigo. Aí, quando ela começa a se encontrar ali, também, naquela coisa que não tem nada a ver com ela, dá um riso, mas, assim, é riso, comédia sem palavrão. Sim, claro. Não é o que você fala, muito afano, comédia sem palavrão. Ainda mais que o seu personagem é uma senhora caché. É, super caché, chamei-chabata. E a gente mergulhou, o Marcelo Airote também está fazendo um trabalho, nossa, maravilhoso. Entrou também nesse universo de cabeça, as pessoas que vêm, assim, tem certeza que ele é de lá. É muito bonito. Ficou curioso, ficou curiosa também, é o seguinte, você vai aqui no Teatro Raul Cortez, Fê Comércio, que fica aqui na rua Doutor Plínio Barreto, aqui mesmo, na Bela Vista, pode ser Bexiga também, se você quiser. Sexta e sábado, às 21 horas, domingo, às 19 horas. De novo, rua Doutor Plínio Barreto, 285, no Teatro Raul Cortez, que é na Fê Comércio, que está aqui. Sexta e sábado, às 21 horas, horários bem nobres, e domingo, às 19 horas. Amor meu, à pré-vou, mademoiselle. Oh, merci. À pré-vou, porque chegando ao fim, né, estamos... 14h59 e 11h59, Deus meu, acaba as três. Obrigado, meu amor, você é linda, viu, querida? Obrigada, obrigada. Sabe que a gente, às vezes, tem muito medo de conhecer as pessoas que a gente admira, porque tem medo de que essas pessoas não sejam aquilo que você imagina. Você é. Opa! Obrigado por ter vindo. Amém, obrigada. Obrigado, meu amor. Obrigado.